Aqui nós temos um Blu-ray com túnere digital integrado, são dois aparelhos em um só, parece um Blu-ray comum, mas ele na verdade é um sintonizador de TV digital, ele está pegando o sinal de uma emissora em HD e está gravando na memória interna deles. Tem 500 GB de memória interna, é uma novidade aqui da LG, primeiro o Blu-ray com túnere integrado, que deve ser uma tendência também para os próximos anos.